Se uma máquina do tempo te permitisse nadar nos oceanos do Jurássico, 180 milhões de anos atrás, eventualmente você conseguiria ver algo muito diferente, como um ictiossauro e moluscos amonites. Mas havia uma chance de você cruzar com um verdadeiro monstro marinho gigante, uma colônia flutuante encantadora e perturbadora, que eventualmente sucumbiria no próprio peso e afundaria para se tornar o fóssil mais bonito do mundo. Essas são colônias de crinoides que crescem associadas a troncos boiando no oceano, do gênero Seirocrinos. Os maiores indivíduos tinham mais de 20 metros de comprimento e se alimentavam filtrando partículas orgânicas na água. O fóssil dessa comunidade tem mais de 100 metros quadrados e levou 18 anos para ser preparado pelo Museu Hof da Alemanha. Crinoides existem até hoje e eles são animais parentes das estrelas do mar, ouriços e bolachas da praia, os equinodermos. Mas não existe nada parecido com o Seirocrinos hoje.